Você já sofreu bullying? Se sim, quando foi? Na infância ou na adolescência? Será que o Evangelho de Jesus possui uma mensagem de esperança e redenção para aqueles que passaram por isso? Se você se identificou com tudo isso, vem pra cá que o vídeo de hoje tem um caminho pra você. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Manuela ou Manuzinha nas redes sociais e se você já gostou do tema desse vídeo, se inscreve aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho. Bem, um tema sobre o qual tem se falado muito de uma mente é o bullying. A série Touching Reasons Why trouxe à tona esse assunto. Eu não assisti a série, mas eu sei que ela fala sobre isso, eu sei que ela conta uma história bastante trágica e que tem bastante a ver com essa questão do bullying. Nos últimos tempos também tem se falado no desafio da baleia azul e como isso envolve mais adolescentes, a gente naturalmente associa essa questão do bullying também. E eu percebi que eu tenho uma história pra contar em relação a isso, eu percebi que eu tenho uma história de superação em relação ao bullying, mas é uma superação um pouco diferente. É a superação que somente o Evangelho pode trazer. Vale dizer que nesse vídeo aqui eu vou falar sobre esse tipo de bullying que é mais leve, esse bullying pelo qual todo mundo passa na infância, na adolescência. Eu sei que há tipos muito mais fortes, muito mais agressivos, inclusive envolvendo agressões físicas. Então, se o bullying pelo qual você passou é esse, eu acho que a abordagem seria um pouco diferente da que eu vou dar nesse vídeo. Mas certamente o conteúdo que eu vou falar aqui vale abençoar bastante também e eu espero que Deus fale muito ao seu coração. Bem, o bullying em relação à minha pessoa sempre residiu primordialmente em dois aspectos de mim, meu jeito e minha voz. Desde pequena que eu tenho esse jeito um pouco feliz e alegre e infantil, e eu realmente nasci assim, isso é uma coisa que está em mim desde sempre. Mas aparentemente nem todo mundo gosta de pessoas com esse estilo, porque desde criança, que seria uma época que você pensaria que a pessoa poderia ser infantil, afinal ela está na infância, que há pessoas que não entendem esse meu jeito e que fazem bullying comigo por causa disso. Eu lembro de uma situação muito específica, em que eu cheguei na condução escolar que eu usava para ir ao colégio, eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade, e eu estava muito feliz porque eu tinha acabado de completar o meu álbum de figurinhas de Chiquititas. E eu cheguei super empolgada lá e queria mostrar para todo mundo aquela alegria, aquela coisa toda. E eu lembro que tinha uma garota nessa condução que ela simplesmente me desprezava, e eu não fazia a menor ideia por quê. E eu lembro que eu sentei na frente dela e mostrei o álbum, né, toda empolgada, e ela me ignorou completamente. Engraçado que você criança, você não percebe exatamente o que está acontecendo, né? Então eu cheguei em casa triste por causa disso, falei com minha mãe sobre isso, mas eu não sabia exatamente o que estava acontecendo e por que ela tinha feito isso comigo. Mas o foco desse vídeo aqui é no outro bullying que eu sofria, que era o bullying em relação à minha voz. Bem, você já deve ter percebido que a minha voz não é exatamente a mais bonitinha de todas, não é mesmo? Ela é meio irregular, às vezes ela é muito grave, às vezes ela é muito aguda, e essas são coisas nas quais eu tenho trabalhado porque eu quero melhorar nesses aspectos, porque eu não acho isso bonito. Mas durante minha vida inteira escutei pessoas falando mal da minha voz, falando que ela era feia, falando que eu falava muito alto, que eu falava muito rápido, e isso ainda acontece hoje que eu leio os comentários de vocês, mas eu vou melhorar nisso. Inclusive, uma das formas desse bullying, que é uma coisa que de certo modo ainda mexe comigo até hoje, é essa questão de você falar uma coisa e a pessoa repetir fazendo uma voz mais fina. Vocês certamente sabem como é isso, porque em todo grupo tem alguém que faz isso com alguma pessoa. E essa é uma coisa que quando fazem comigo atualmente, raramente fazem, mas quando fazem eu fico, não faça isso, não faça isso. E isso se potencializava quando o assunto era canto. Todo mundo dizia que eu cantava muito mal, e de fato eu cantava, porque eu não sabia usar a minha voz, eu não sabia cantar, eu nunca tinha tido treinamento para cantar. Ao contrário de Kelly Clarkson, não é verdade, eu não nasci com aquele dom que você abre a boca e as pessoas já ficam super impressionadas. Então eu cresci com esses comentários, e tudo isso foi me deixando muito insegura em relação a falar, e principalmente em relação a cantar. Até que em 2014 eu parei e decidi que eu ia aprender a cantar. Se você também tem essa ideia de que o canto é um dom, que se a pessoa não nasceu cantando bem, ela não tem jeito, eu queria dizer para você que isso não faz o menor sentido, porque o canto é uma habilidade, e sendo uma habilidade, pode ser aprendido. E no final de 2014, eu de fato comecei a fazer aulas de canto. Eu fiz aulas de canto durante 8 meses, inclusive eu tenho uma performance nesse tempo das aulas de canto, eu vou deixar aqui, ou aqui, ou aqui embaixo, porque eu acho que o vídeo não está listado aqui no canal. E aí vocês conferem e me dão o feedback de vocês. E esse tempo foi muito bom, foi um tempo de aprendizado, e um tempo de realmente parar e perceber que eu poderia cantar, que não era uma coisa impossível para mim. Sendo que eu precisei sair das aulas de canto, e depois disso eu basicamente não tinha feito mais nada em relação à música. Até que, no final do ano passado, o pastor de jovens da minha igreja me convidou para fazer parte do novo grupo de louvor de jovens que ele estava formando. E obviamente que eu fiquei muito empolgada com isso, eu fiquei muito feliz, porque eu adoro música, e eu estava querendo fazer alguma coisa na igreja já fazia algum tempo, eu estava parada, eu estava sem ministério, então essa oportunidade parecia que tinha caído do céu. Sendo que eu estava extremamente insegura em relação à minha voz, porque eu já fazia mais de um ano que eu tinha saído das aulas, fazia mais de um ano que eu não fazia nada em relação à música, então eu estava realmente insegura. E durante esses seis meses eu tive muito crescimento, tanto musical, quanto pessoal mesmo, e tanto como cristã também, nessa questão de você consagrar tudo ao Senhor, de fazer tudo para o Senhor e não para a sua glória. Tá, Manu, mas o que é que isso tem a ver com bullying? O que é que isso tem a ver? Isso mostra que o Senhor inverteu as coisas completamente. O Senhor pegou uma menina que sempre teve a voz zoada, sempre teve a voz como motivo de chacota, e a colocou para fazer o que de mais nobre se pode fazer com a voz, que é louvá-lo. Uma coisa que já foi e ainda é, fonte de insegurança, de medo, de ansiedade, de trauma até, se tornou fonte de louvor ao Senhor, e de trabalho para o reino dEle, e de alegria para mim também. Como eu falei, isso tem sido um processo, eu ainda tenho minhas inseguranças, eu ainda sou essa pessoa que canta baixinho, mas o Senhor tem me usado poderosamente, e tudo isso é por meio dEle, e para a glória dEle. E isso só me lembra uma passagem da Bíblia, que está um pouco fora de contexto, mas eu acho que nessa situação pode ser usada de forma maravilhosa. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dEle. Então, se você passou ou ainda passa por bullying, aqui vão quatro verdades valiosas para você manter em mente. A primeira delas é que o seu bullying não te define. O bullying geralmente tem relação com essas coisas externas que nós demonstramos. A nossa aparência, o nosso jeito, a nossa voz. E quando alguém vem e nos trata mal por causa dessas coisas, nós tendemos a dar uma importância exagerada a elas. Nós começamos a achar que elas que nos definem, que nós realmente somos essas pessoas inferiores por causa da nossa aparência, do nosso jeito, da nossa voz. Mas a boa nova do Evangelho é nos lembrar que tudo que vivemos aqui, e inclusive a nossa identidade aqui, é temporária e passageira. Sabe por quê? Porque a nossa identidade de verdade está em Cristo, na cruz. Você é filho de Deus vivo, co-herdeiro com Cristo, morada do Espírito Santo. Regenerado, justificado, santificado, glorificado, filho de Deus. Quer nova identidade melhor do que essa? Além disso, a passagem que acabamos de ler nos mostra aqui, mesmo que para o mundo você seja alguém considerado fraco, considerado defeituoso, considerado problemático. O Senhor te escolheu para a obra dEle. Você tem noção de como isso é maravilhoso? E sabe o que é melhor? Isso não é pelas suas habilidades ou pela falta delas. Isso não é pelos seus atributos ou pela falta deles. Isso é unicamente pela graça do Senhor. Se para o mundo você precisa ser linda, inteligente, alta, magra, sexy... Em resumo, atingir um padrão inalcançável de perfeição, o Senhor não está nem aí para isso. Ele está muito mais interessado na boa obra que tem sido feita no seu coração e que ele mesmo vai se encarregar e completar. E isso é libertador. A segunda coisa para você ter em mente é que tudo coopera para o nosso bem. Sem dúvida, essa é uma das coisas que mais me consolam na vida como um todo. Porque você pensar que os seus sofrimentos, pensar que as suas dores, os seus traumas, os momentos difíceis que você passou na vida, tudo isso coopera para o seu bem e leva você para mais perto do Senhor, isso é a redenção de todo sofrimento. Isso é a redenção de todos os momentos ruins, de todas as experiências ruins. Isso é a redenção da dor mesmo, das consequências do pecado. Às vezes é difícil de colocar isso em prática, mas esse é um tesouro precioso que nós temos em Cristo. O fato de que Ele transforma tudo para o nosso bem. O Senhor já te redimiu por completo. Não só você, como todas as situações pelas quais você passou na sua vida. E essa é uma das maiores verdades das quais devemos desapropriar. O conselho número 3 é você perdoar quem fez bullying a você. Essa parte também pode ser bastante difícil, porque realmente só quem já sofreu bullying sabe como é e sabe como aquilo dói e as marcas que isso deixa. Eu diria que hoje em dia isso não é mais exatamente um problema para mim, porque eu não convivo mais com pessoas que fazem bullying comigo. Mas assim, quando acontece alguma coisa, ou quando eu lembro de pessoas que já fizeram, sem dúvida é difícil olhar para essas pessoas e dizer não, eu perdoo você, você está livre da culpa disso. Mas, mesmo com toda a dor e com todo o sofrimento, nós sabemos qual é o nosso dever como cristãos. Vale lembrar que a sua função nisso tudo não é demonstrar que você é superior à pessoa, e sim glorificar a Deus até mesmo no sofrimento. E que é a melhor forma de mostrar que você pertence ao Senhor do que perdoando quem te fez mal. Lembre-se de que você também foi perdoado, e de que todos precisamos da graça de Deus. Se você quer saber mais sobre isso, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui sobre perdão, e eu espero que ele abençoe a sua vida. E finalmente, verdade número 4, a sua glória está em Cristo. Nesse contexto de bullying, de pessoas que passaram por bullying, eu vejo muitos conselhos do tipo, acredite em si mesmo, você é melhor do que isso, você é melhor do que essa pessoa que fez bullying com você, você vai conseguir superar, apodem você para superar isso. E eu entendo que esses conselhos são ditos em um contexto em que a pessoa quer ajudar a outra, quer realmente fortalecer, quer dar uma palavra de esperança e de consolo. Mas essa não é a verdade que as Escrituras têm para nós. Simplesmente porque nós sabemos que não somos nada, nós não merecemos nada, e até as nossas melhores obras são lixo diante do Senhor. A solução para o bullying não é mostrar à sociedade que você é melhor do que isso. A solução é crer que existe um Salvador que redime até os aspectos mais dolorosos da nossa existência, e que certamente vai usar essas experiências ruins para a sua glória e para o seu bem. Eu queria terminar esse vídeo deixando um texto para a reflexão de vocês. Ele está lá em 2 Coríntios 12, 9 a 10. Mas ele me disse, E é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero convidar vocês a compartilhar esse vídeo no WhatsApp com aquele grupo de jovens da igreja, com aquele grupo de amigos mais próximos, de repente com alguma pessoa que você sabe que passou por essas situações de bullying, e que quem sabe sofre com isso até hoje. Manda esse vídeo, compartilhe essa mensagem, vamos espalhar aqui essa boa nova da redenção através do Evangelho. Em qualquer lugar, sempre tem alguma pessoa que sofreu bullying de alguma forma, então eu conto com vocês para que essa mensagem chegue a essas pessoas, tá certo? Se você de repente passou por um tipo de bullying mais forte, que deixou marcas em você até hoje, eu recomendo fortemente que você procure um aconselhamento de uma igreja genuinamente cristã, uma igreja focada na palavra, eu recomendo alguma igreja presbiteriana, porque são igrejas que realmente tem foco na palavra. Eu quero dizer para você que não importa o que você tenha sofrido, não importa o que você tenha passado, o poder do Senhor para curar tudo isso e redimir tudo isso, ainda é muito maior do que tudo pelo que você passou. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, os links estão aqui embaixo, e se você está chegando por aqui agora, mais uma vez, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho aqui embaixo. Que Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Um beijo gigantesco e até semana que vem. Tchau, pessoal!